Música Vem a equipe do Sergipe na cobrança do esquenteio Ele ensaio de bola parada, como diria o amigo meu, na cobertura GOOOOOOOL GOLAÇO Para os aplausos da torcida do Bahia O GOLAÇO Júnior batada, aos 32 minutos do segundo tempo A bola levantada, Júnior foi numa bicicleta linda, sem chances para o Douglas Que golaço do Sergipe Eu falei, respeitem o Sergipe O Sergipe está vivo na Copa do Nordeste 2019 Que golaço, que golaço, Júnior Leão Muito obrigado, Júnior Batata Olha o toque na área, chegada perigosa O toque para o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Salgueiro Uma bola lançada na área, Renato Não tinha muita possibilidade de chegar a chutar Mas na tirada do zagueiro, ele conseguiu de bicicleta Pé esquerdo, mandado lá do direito Do Richard, e diminuiu o placar aqui no estádio O Cornelio de Barros Renato, na marca de 28 minutos, segunda etapa A alteração, portanto, processada Vem tocando O Fortaleza cruzamento de bicicleta Osvaldo, golaço Osvaldo, golaço GOOOOOOOL Do Fortaleza Ih, que golaço Aço Aço Do Fortaleza Osvaldo É celebrado pelos jogadores É o fascinado pela torcida na área da Castelão Que treme neste momento A jogada pela direita A saída errada do Bruno Pacheco Pegou bem De novo Tendo participação fundamental Mariano Vasquez de bicicleta Osvaldo Espanjando categoria Explodindo de emoção Torcedor tricolor De orgulho também Empata o jogo Põe fogo na partida É um clássico de muitas emoções Daqui pra frente Esse é o clássico rei Essa emoção da Copa do Nordeste A maior competição regional do país Osvaldo Tem que dar um beijão na aliança Mano a coraçãozinho também Agitando a galera na Arena Castelão É dificulta os jogadores do Bayern marcar Mas fica muito longe O Vitória é rapaz E fica previsível Olha o Grégory Que visão de jogo Ajeitou de cabeça Pode ser um balaço Bolaço 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 Festa tricolor Da fonte nova Para fazer o torcedor Vibrar de orgulho Vibrar de orgulho Vibrar de orgulho Bolaço Bolaço Bolaço